Riqueza e luxo. Cristina Ferreira fica em um hotel de 1900 noite. É o hotel de 007 e Sofia Loren. Cristina Ferreira levou o filho e os avós para umas férias na Suíça, mas para um local de luxo. Está no luxuoso Burgenstuk Resort. Este local é visitado por imensas figuras públicas. E o local de gravações de um filme 007 Pes. A noite neste local não fica por menos de 660 euros e pode chegar perto dos 1900 euros. Cristina Ferreira nas redes escreveu, Escolhi este hotel aqui no Instagram, numa das pessoas que sigo ou nas coisas que pesquiso. Já nem sei. Gostei e marquei sem ler muita coisa que gosto de ser surpreendida. E não é que ontem, a ler sobre a história do hotel Descubro Isto, foi já considerado o hotel mais desejável do mundo. Abriu em 1873. Charlie Chaplin bebia aqui uns drinks. Sofia Loren viveu aqui quase 10 anos. Audrey Hepburn casou-se na Capela do Complexo e um dos filmes 007 Pes, com Sean Connery. Também por aqui passou. Ainda referiu, já recebi centenas de mensagens de portugueses que vivem na Suíça. Aliás, assim que cheguei fui recebida pelo Luís. Muitos vão agora para Portugal. Outros alimentam-se da saudade. Esta é a casa de muitos dos nossos. E sim, é um postal ilustrado. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho Ver esta publicação no Instagram uma publicação partilhada por Cristina Ferreira, arroba Daily Cristina. Ver esta publicação no Instagram uma publicação partilhada por Cristina Ferreira, arroba Daily Cristina. Ver esta publicação no Instagram uma publicação partilhada por Cristina Ferreira, arroba Daily Cristina.